...também organizou a parte política, assim como outros trabalhos também que contribuíram ao vivo a inauguração da reforma do Calçadão, a revitalização do Calçadão da Mons. Pedro foi a história do candidato para todos vocês, foriano de 100, 200, 300, 400, nem 1.500 como falado foi, que só tem 63 caminhões que estão caminhando, a revitalização do Calçadão, a retirada dos ambulantes e a volta ao trânsito normal, nós embalamos aqui com essa equipe e chegamos aqui a iniciar as discussões e não foi difícil não gente, nós começamos aí no mês de abril e está aqui, cadê os caminhões? Nós acolhemos eles no local. Organizamos a região da Caixa Econômica que estava ocupada aí por mais de 20 anos a Praça do Dr. Sebastião Martins, uma rua que tinha sido praticamente renunciada há 40 anos no coração da cidade E aqui, prefeito, eu quero aqui, meu nome, dizer que sou muito grato de estar fazendo parte aqui Eu não quero me alugar nas palavras, sou muito grato de estar aqui servindo na frente com você Quero agradecer minha colega de trabalho, secretária de Finanças José, que nos apoiou Secretário James, que emocionou aqui também, que foi pra cima E agradecer a cada agente público e a sociedade civil organizada aqui como o pessoal do Floriano Clube Os outros amigos secretários, a população, os amigos aqui que abraçaram a causa Então, eu quero fechar aqui a minha fala da seguinte maneira Feliz daquele que no final do dia consegue ouvir os aplausos da sua própria consciência Estou com minha consciência aqui, meu prefeito, muito obrigado pela oportunidade Isso aqui é a missão, isso aqui é o time do bem, isso aqui é Joel, meu prefeito, a prefeitura Muito obrigado Para o uso da palavra, convidamos o ex-identíssimo senhor Maurício Mizeira da Silva Presidente da Câmara de Vereador Oi, vou tentar me emocionar menos que o Marconi aqui Parabéns, meu irmão Então, boa noite, gente Boa noite Agradecer a Deus, o Dom da Vida e a oportunidade de convidar em saúde presencial Um momento tão bonito, a nossa princesa do sul Saudar aqui os membros da tribuna Muita gente pra saudar e o tempo urge na programação Permitam todos que eu possa saudá-los em nome do nosso prefeito Joel Nosso governador Wellington Dias, nosso deputado federal Mainha Doutor Francisco Costa, os vereadores A nossa implícita da guia, Miguel Celso Dacim, Davi Celso já falei Os vereadores eu não posso Em nome de um não, porque depois eles... Tá bom, mas é isso Nós hoje, governador, somos uma base Forte no governo Joel Uma base do Legislativo Municipal Que tem dado toda a sustentação e tem participado Diariamente, junto com o governo Na independência, mas harmonicamente trabalhando pro sucesso Pro sucesso dessa gestão Nós acreditamos lá atrás Que o Joel voltando a administrar Floriano Nós voltaríamos a ter melhores dias E uma cidade voltaria a ter o seu crescimento A gente vinha em uma cidade que vinha crescendo Geração de emprego e renda, obras Ações aconteciam diariamente no nosso município Por quatro anos deu uma certa parada E graças a Deus aí Graças ao povo que confiou O Joel voltou e as ações e as obras retornaram à nossa cidade Então exemplo é esse Nós estamos começando a colher frutos E uma gestão que realmente Depois de um ano De organizar uma prefeitura Consegue aí já começar realmente A embelezar novamente a nossa princesa do sul Então eu queria aqui, professor Joel Em nome dos vereadores Todos os vereadores Vereador Salomão que pede pra justificar aqui a sua ausência Que nós continuaremos firmes nesse propósito E estar trabalhando, lidando sustentação E projetos importantes como esse pra nossa cidade Projetos de urbanização, de mobilidade Que dá dignidade ao cidadão farinense Queria abraçar a todos Não dá pra nominá-los É só pedir que Deus possa continuar Abençoando essa gestão Abençoando o parlamento municipal Para que juntos Possamos construir muito mais a nossa cidade Boa noite Agora o cerimonial do governo do estado do Piauí Passa a anunciar mais valores e benefícios Para o município de Floriano e região Ordem de serviço Fica pela presente ordem de serviço A construtora Indus LTDA Notificar a iniciar os serviços De pavimentação asfáltica em diversas ruas No município de Floriano, Piauí O valor total dos serviços é de 3 milhões 358 mil 473 reais e 50 centavos Recursos Oriandos do Tesouro Estadual Através da Secretaria de Estado Dos Transportes do Piauí Floriano, Piauí 3 de julho de 2018 Assina o documento O excelentíssimo senhor governador Do estado do Piauí José Wellington Barroso de Araújo Dias Também assina o documento O secretário de estado do transporte do Piauí Guilhermão Lumpires Ferreira Correia E paciência ao documento O excelentíssimo senhor prefeito de Floriano Joel Rodrigues Senhoras e senhores Ouviremos agora o pronunciamento de sua excelência O governador do estado do Piauí Wellington Dias Estão animados? Estão animados? Bom É uma alegria Saudando aqui O nosso querido Joel Nosso prefeito Nossa vice-governadora Estava aqui há pouco Tava que sair Vamos saudar aqui nossa bancada federal Deputado federal Marinha Acompanho Marinho aqui foriano Deputado federal Deputado federal e secretário de governo Meu querido doutor Francisco Aqui da região Aqui do Rio de Janeiro Saudar aqui Cada um dos vereadores Tua equipe do município Do reis aqui nosso ex-prefeito Saudar enfim Através do Celso aqui todos os líderes Partidários Todos os líderes comunitários Bem rapidinho Primeiro uma alegria porque A gente vem aqui Para algumas ações E só é possível, ninguém faz nada sozinho Então Fazer de forma integrada E aqui o prefeito Joel Sabe o que quer Sabe o que o seu povo quer Exatamente pedir aquilo Que é importante Para o povo de Floriano Aqui hoje a gente Está completando Eu chamo de um shopping de serviços Para essa área da mulher e do bebê Ou seja, a UTI neonatal A casa da gestante A casa da mulher e do bebê O banco de leites Ou seja, garantir as condições de um atendimento completo Para as mulheres Não só aqui de Floriano Como também de outros municípios Também cuidados que mais precisam Hoje aqui entregamos Títulos de terra Regularização de habitação Pessoas ainda do tempo da COAG Habitações com banco do estado do Piauí Habitações da época do Instituto de Previdência E não tinha o documento Então a entrega hoje Vou bem aqui Comemorar também Nessa parceria com o prefeito Joel Aqui através de um contrato Acho que demorou para danar Sempre o Joel apanhou para danar E eu também aqui Carlinhos Ele juntou Saiu, saiu amanhã Saiu Mas finalmente saiu E a gente está dando a largada aqui Com a construtora Hidros Através da CETRANS Para fazer asfaltamento Em várias avenidas, ruas Enfim, aqui no município E é aqui o comando A gestão municipal Que vai estar nos apresentando O melhor caminho E eu não posso deixar Aqui de registrar A minha alegria Eu que conheci aqui Essa rua Confesso, tomei um susto Aqui na hora que eu Olhei aqui para a rua Está certo? É a rua do Floriano Esporte Clube Como sempre Foi conhecida Então Meu querido Joel Parabéns É assim que A gente faz uma cidade Elevar a autoestima Ter desenvolvimento E é claro Gerar emprego A certeza Que vamos seguir trabalhando E trabalhando muito Um grande abraço Muito obrigado Muito bom Nós estamos à presença Do senhor Luiz Paulo Galveira Historiador E criador Da bandeira Do município De Floriano Senhoras e senhores Para os Boa noite Boa noite Saudar com muita alegria Sua excelência O senhor governador Do estado Wellington Guilson Que vos alegra E aniversário Tem que receber presente Ele vem aqui Presentear a nossa cidade A nossa vice-governadora Também presente Na cidade Participando dos eventos Saudar Nosso querido Maia Nosso deputado federal Tem nos ajudado Muito em Brasília Junto com o nosso Querido senador Ciro Hoje tivemos Mais um dos grandes momentos De mobilidade urbana Através de um programa Avançar Cidade E com o apoio Importantíssimo Do nosso senador Ciro E do nosso deputado Maia Nosso querido Deputado Berlone Esse homem de frente Do governo Élito Que também Nos alegra E alegra Floriano Com a sua presença Saudar meu amigo Meu irmão Florianense Trabalhador Doutor Francisco Costa Que fez Um espetáculo De trabalho Pelo Piauí na saúde Mas de uma forma especial Mas de uma forma especial Pela cidade de Floriano Estávamos ali Agora há pouco Concretizando mais uma das grandes ações Na estruturação do hospital Regional de Floriano Que é um bolo Que é referência E que teve grande avanço Com a presença do nosso querido Francisco Costa Quando secretário De saúde Pelo importante trabalho E eu estava deputado estadual E ali fizemos uma dobradinha Para ajudar A cidade E de uma forma muito especial A saúde Mas saudar o nosso querido Florentino Secretário Estadual Que tem dado continuidade A esse importante trabalho O nosso querido Guilherman Meu companheiro De partido Secretário de transporte Que vem aqui Junto com o governador Para uma ação Tão importante No nosso município Saudar Esse que é O meu grande companheiro De missão Meu querido Antônio Reis Vice-prefeito Pense num vice-prefeito Trabalhador Governador Preocupado com a cidade Com os projetos Importantes Conselheiro Do nosso lado O tempo todo Com a permissão Da sua querida Carmélia Que eu agradeço Sempre presente E nós Queremos fazer Essa saudação Muito especial A Márcia Minha esposa Porque não é fácil Ser mulher Política Que a missão É complicada E eu quero Agradecer a paciência Presidente Do Poder Legislativo Vereador Maurício Bezerra Que também alegra A nossa cidade Por estar Governador do Rótare Distrito 4490 Em seu nome também Saudar todos os Rotarianos Aqui presente Saudar o vereador Desci Saudar o vereador Miguel Vereadora da Guia Nosso mestre Manuel Simplício Saudar aqui o Celso O Salomão Nosso querido Davi Dizer da importância Desse time Na Câmara Municipal Que nos ajuda Com os projetos Com os grandes projetos Principalmente No avançar a cidade Que foi extraordinário O apoio do Poder Legislativo Mas de todas as ações Temos essa parceria Importante Saudar O secretário O secretário Marcone Que a emoção Que as belas palavras Fala O sucesso do seu trabalho Da sua equipe Mas destacar também A nossa querida Jaqueline Monteiro Que fez o trabalho Com a sua equipe Também Se integrando A infraestrutura De chegar A cada camilão De poder criar Uma forma No diálogo Porque aqui Governador Quem está vendo agora Mais uns florianês Que conhecia Aqui Era um isolamento No meio No centro Da nossa cidade Uma tristeza Esta rua E aqui tinha Um espaço Dos camilões Mas que nós Tivemos um diálogo Uma boa conversa E eu buscar Um outro espaço Que ainda é provisório Que nós vamos Definitivamente Encontrar Esse espaço E aí houve Essa participação Da Jaqueline Do Assim Do nosso vice Antônio Reis E do nosso Ouvidor João Ilson Rodrigues Que colaborou também Nessa importante Articulação E em nome Dessa equipe Eu quero saudar Toda a nossa equipe Pelo trabalho Pela dedicação E pelo compromisso Com uma cidade melhor Para todos Quero saudar O senhor Dora Que aqui Representa A fundação Floriano Club Que também Dá um grande presente Para a nossa cidade Um presente extraordinário Que é a reestruturação Do Floriano Club Que tem o prazer De logo aqui Rapidinho Governador Querer que o senhor Faça ali rapidinho Uma visita E mostrar realmente O grande trabalho Que foi feito Pela fundação Floriano Club Na revitalização E a importância Dessa integração Do município Da fundação Na revitalização Do centro Da cidade Que é dar continuidade Quando nós ainda Estávamos prefeito Lá no nosso segundo Mandato Nós começamos Um importante trabalho De revitalizar O centro Tivemos um primeiro Momento De organizar A cidade De fazer o básico Que era a água Que não tinha A escola Que não tinha E no segundo Mandato Nós começamos Um trabalho Importante De revitalizar O centro De Floriano Praça Doutor Sebastião Martins Todo mundo Lembra como Estava E como é A praça Hoje Sebastião Martins A nova Sertã O mercado Do cruzeiro Chamado Praticamente Abandonado Deixamos Começado O recurso Garantido Para revitalizar Aquele importante Espaço Aqui também No centro Da cidade Ali mais A frente Tem a praça Coronel Góres Gostaria muito Também De começar E terminar Lá Mas não foi Suficiente O tempo Mas em breve Estaremos lá Também Revitalizando A praça Coronel Góres Vamos Entregaremos Ainda essa semana A praça Do Catumbi A praça Da Caixa D'Água E esse Grande trabalho De revitalização Que estamos Fazendo E nos Integrando Com o governo Federal Como eu falava Aqui agora há pouco Eu dizia Lá atrás Na nossa Campanha A única Diferença Que o prefeito Que o candidato A prefeito Joel Tem Em relação Os outros Não é ser Mais competente Não é ser Melhor Do que Ninguém Mas o Momento Político É favorável Para que Joel Tenha a Capacidade De Integrar Os governos Porque Todos moram Aqui no Município Moram No município Mas você Vota no Vereador Você Vota no Prefeito E você Sabe Muito bem Que também Vota no Deputado Estadual Em um Deputado Federal No Governador Vota Dos senadores E no Presidente Da República Mas quando Tem um Problema Na sua Cidade O Mesmo Voto Que você Dê Um Deputado Estadual Mas Ninguém Fala Que Um Deputado Estadual Tem Mandato E Que Deixou De Ajudar A Cidade Ninguém Critica Um Deputado Federal Até Mesmo Governador Presidente Da República Qual Que Seja O Problema No Município Só Aponta Para O Prefeito Mas se Você Fizer A Reflexão Você Deu O Mesmo Voto Ao Prefeito Deu Para Os Outros Para Mudar A Sua Cidade Para Melhorar Sua Rua O Seu Bairro É Isso Que Você Quer E É Por Isso Que Nós Estamos Aqui Apresentando Trabalho Trabalho Integrado Com Nosso Governador Lanniton Que Agora Mesmo Estava Lá No Hospital Que Aqui Autoriza Início De Obra Importante Para Mobilidade Urbana Que É Mais Asfalto Para Nossa Cidade Mas Hoje Mesmo Nós Estavam Lá Em Teresina Numa Evento Importante Nos Prefeitos E Aí Nós Fomos Selecionados Ainda Na Mobilidade Urbana Com Praticamente 15 Milhões De Reais Para Investir Em Ações Importantes Fazer O Calçamento Chegar Aonde Não Chegou Acessos Importantes Em Vários Bairros Da Nossa Cidade Esse É O Trabalho Da Revitalização Deputado Mainha Que Agradecemos Seu Empenho Junto Com Nosso Senador Ciro Na Revitalização Do Nosso Cais Da Beira Rio E Tantas Outras Ações Governador Wellington Essa Semana Nós Estamos Inaugurando E Já Começamos Alguns Dias A Reestruturação Das Unidades Básicas De Saúde Não É Só Mais Uma Tinta Colocada Em Um Prédio É Da Dignidade É Melhorar O Atendimento Se Casa Para Morar Você Não Vai Viver A Vida Toda Nela Sem recuperar, se reestruturar e principalmente quando se assume um governo que encontramos tudo abandonado em simplesmente quatro anos e nós estamos reestruturando todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e da zona rural, graças ao extraordinário apoio do nosso senador Ciro, do nosso deputado Maia e do compromisso que eles têm com a cidade de Floriano. É lembrar aos Florianenses que nós tínhamos aqui, querida vice-governadora Margarete, 499 casas iniciadas e abandonadas ali no Alto da Cruz e aí nós fomos até Brasília, nós fomos até o senador Ciro, nós levamos a necessidade de 28 milhões de reais para a conclusão desse conjunto habitacional e lá estava o senador junto ao ministro da cidade, ao presidente da Caixa Econômica e alimentou a esperança em quem não tem uma casa para morar que em breve nós vamos estar distribuindo em Floriano 499 casas realizando o sonho da moradia. Esgotamento sanitário, outro importante projeto que iniciamos no passado com apoio importante do governador Wellington Dias e que passou quatro anos nesta obra parada. Então, ganhamos a eleição, juntamos novamente ao senador Ciro e nos garantiu 22 milhões para retomar a obra e aí estamos com ela acelerada.